E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio anterior, nos preparamos para a batalha final contra uma Rookie e fizemos as Challenge Battles. Com elas, ganhamos bastantes recompensas que eu acho que tá na hora de gastarmos, então vamos para Untouchable! Falar com o nosso vendedor de armas favorito. E aí, UI? É raro pra honrar o cara aqui. Eu deveria fechar a loja mais cedo, antes que eu não possa mais ir pra casa. Então, o que vai ser hoje? Eu quero comprar! Na verdade não, eu quero vender. Vamos vender todos os tesouros que conseguimos, incluindo nas Challenge Battles. E isso deve nos dar uma grana boa. Eu provavelmente nem vou usar tudo isso de dinheiro, mas... O tesouro tava dando mole lá, então, por que não, não é? Bom, agora que fizemos isso, pelo menos, pude mostrar pra vocês um jeito fácil de conseguir dinheiro nesse jogo. Mais um deles, porque tem um milhão de maneiras de conseguir muita grana aqui. E essa é só mais uma delas. Mas bom, voltamos para a Cat de hoje. Mais uma vez. Provavelmente a última. Para aproveitar um pouco da rua, do beco e... Ter o nosso último momento de sinuquia com a galera. E aí, Cat? Você tá pronto pra ir pra sinuca? Eu espero que sim. Eu quero ver você usando o seu braço de verdade. Eu sou muito estranho, mas tudo bem. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Eu pago dessa vez. Eu tô com... Um pouquinho de dinheiro. Eu posso pagar de todo mundo. Ou não. Talvez eu só pague a minha mesa. Problema deles. Sempre me encontro balançando a cabeça nessa música. O ritmo é tão bom. Parece que todos estão aqui. Eu estou torcendo pra todos vocês. Né, né. Só precisa torcer pra mim. Ou não, eu nem preciso disso. Olha só, o quão habilidoso eu sou. Se você não ficar calmo, vai acabar perdendo. Ok. Apenas relaxe. É, se você não tivesse dito isso, eu provavelmente estaria menos nervoso agora. Mas tudo bem, deu certo. Olha a Cat ali no fundo. Só observando a gente, pensando... Patéticos. Eu não vou nem usar a minha mão de verdade contra eles. Oh, deveria dizer a mão direita ou a esquerda. Não a mão de verdade, mas vocês entenderam. Não é como se ele tivesse uma mão robótica ou coisa do tipo. Mas bom. Aproveitamos o que deu. A Ana achou divertido e tudo mais. E esse foi... O último momento de ser no que é com todo mundo. E bom. Assim se passa mais um dia. Muito rápido. As coisas estão chegando ao seu fim. Faltando três dias apenas para a mudança de coração do Maruki. Eu tô ficando nervoso. Eu não vou mentir. Então... Vamos esperar o kit de hoje mais uma vez. Eu disse que aquela seria a última, mas... Não. Eu só estava enganando vocês e a mim mesmo. Na verdade, tem um lugar que eu quero visitar que eu ainda não fui nessa série. Ou... Talvez eu... Eu devesse dizer que eu fui, mas... Não desse jeito, pelo menos. Ela tem... Uma coisinha que vocês não viram. Que dá pra fazer aqui em kit de hoje. Quem é falar com esse monge? Ele... É bem peculiar e tal, né? Ele é careca. Igual todo monge. O que eu traz aqui, meu jovem rapaz? Estou vendo que você tem intensas emoções em seus olhos. Paixão nem sempre é perigoso. A não ser que você consiga acalmar o seu coração. Por que não passa um pouco de tempo sozinho aqui dentro? Talvez isso ajude a iluminar a sua paz. Acalmar o coração, hã? Ele quer dizer meditar? É, basicamente. Pois é. Podemos usar esse tempo para aumentar o nosso SP. Meditando. É exatamente o que faremos. Muito bem, então. Leve o tempo que precisar e relaxe. Eu não acho que eu tenho todo o tempo do mundo, cara, mas... Inacreditável quão quieto eu é aqui. Considerando que é bem do ladinho do Distrito Comercial. Esses pontos escuros dos meios das árvores. Meio que me lembram, Sheryls. Talvez eu devesse enfiar minhas patas nelas. Né? Hoje é seu dia de sorte. Ei! Ei! Para de me ignorar! Ei! Ei! Você está me ouvindo? A voz do Morgana está começando a se distanciar. Espera. Por acaso eu... Fechei a janela do quarto. Oh, não! O que que deu em você? Você estava concentrado mesmo. Eu estava tentando, mas... Eu ainda estou sendo facilmente distraído. Droga! Sua expressão no rosto mudou um pouco. Sua mente está... No lugar agora. Eu não sei... Mas eu ganhei esse P. Eu já estou ficando com frio aqui fora. É melhor nós voltarmos. É. Depois de fracassarmos na meditação... Por que não voltar, não é? Que droga, cara. Você sabia que eu ia fracassar. Eu precisava de muito mais treinamento e meditação. Mas ainda assim... Teria sido muito legal se eu pudesse só... Conseguir o máximo de meditação logo agora. No dia dos namorados, há apenas duas semanas... As lojas do Japão se tornaram verdadeiros campos de batalha. Grandes lojas de departamentos estão colocando vários objetos de apelo para a classe média. Porém, todos esses objetos estão numa estratégia de vendas... Que estão chamando de ser um boicote para as lojas. E quanto a você? Acha que vai comprar o chocolate para alguém? Hum... Eu não sei... Talvez eu compre para uma garota... Bom... Por enquanto eu tenho coisas mais importantes para pensar, Mona. Então... Se você me der licença... Eu tenho que treinar. Porque a próxima batalha vai ser difícil. Eu espero sobreviver... Com o HP que eu vou conseguir nesse treino. Vamos lá. Ai, que mona. É o seguinte... Eu não estou muito em forma. Já faz tempo que eu não faço isso e... Eu queria não ter que fazer de novo, mas... Eu sei que está sem... Ideia do que fazer para passar o tempo aqui agora, então... Beleza. Vamos lá. Nada mal, nada mal. Mais um. Nossa, eu até que... Eu não consegui mais do que da última vez, eu acho. É... Espero quanto de HP que eu consegui com isso. Sete? Nada mal. Eu só espero poder... Sobreviver com sete de HP na batalha final. Então, eu juro que eu mato a pessoa que me fez passar por isso. Pera, fui eu mesmo. Bom dia. Bom dia, Jack. E aí, Cat? Dois dias até o nosso prazo. O dia do nosso acordo também já está quase chegando. Qual era o acordo, mas... Não, brincadeira. É... Foi uma longa jornada. Com certeza foi. Vamos botar um fim a tudo isso. Para mim já basta toda essa piada de realidade que vivemos. É... Eu também não aguento mais. Eu também não aguento mais. Bom... Dessa vez é para valer. Esse é o último dia. E eu não vou trabalhar de jeito nenhum hoje. Bom... Como é o último dia, eu... Acho que merecemos ir andando até em casa. Para nos relembrarmos do caminho que fizemos até aqui. E... Cara, essa janela. Isso me lembra... Do começo do jogo com a She-Ho e tudo mais. Quando vimos ela... Precisa saltar... Tudo começou nisso. Mas é... Meu... Acho que eu quero ir para casa agora a pé. Porque pelo menos assim eu... Experimento um pouco da nossa... Liberdade por uma última vez. Vamos... Caminhar pelo caminho mais longo da escola. Ver um pouco da paisagem. Aquele ginásio, cara... Foi... Nossa primeira missão com o Kamoshida. Ainda bem que esse ginásio não tem mais o seu nome. Não que antes tinha, mas... Era onde ele passava a maior parte do tempo dele, eu imagino. E aqui, nesse corredor... Também. Meu Deus! Tantas lembranças com esse NPC! Já faz um tempo desde que o ano começou, mas... Nada aconteceu com a sociedade desde então. Está tudo tão pacífico. Eu me pergunto... Se a mudança da sociedade tem a ver com os Phantom Thieves. Eu acho que sim. Eles são verdadeiros heróis. Fico feliz de ter acreditado e apoiado eles. Os Phantom Thieves... Me pergunto pra onde eles foram. É... Eu também me pergunto, cara. Não é como se eu fosse um deles. Mas, bom... Esse corredor, dessa vez sem brincadeira, é de fato bem memorável. Vocês devem saber porquê, não é? Tem um banheiro bem ali! Eu estava super apertado pra ir pra ele. Ai, meu Deus. Eu já vi nesse banheiro. Foi o primeiro, na verdade, que nós viemos na série. Agora sim. Oh, pera. Aqui é a sala do Maruki. É enfermaria. Quem diria que seríamos levados pra esse lugar por puro e espontânea coincidência. Huh. Muita coisa aconteceu aqui dentro. Pois é. E agora vamos dar um fim... Ao cara que passou a maior parte do tempo aí. Está na hora, pessoal. Sem mais enrolação aqui nessa escola. É hora de irmos embora. E nos preparar para a batalha final. Na verdade, já estamos preparados. Eu só estou enrolando mesmo. O jogo nos deu alguns dias extras, mais do que eu planejava. Então, ei, fazer o quê? Vamos só ir para casa. Do jeito mais nostálgico possível. Sem teleportar nem nada. Apenas com nossos bons e velhos pés. Assim como começamos esse jogo. Não podíamos teleportar para lugar nenhum. E é do mesmo jeito que faremos agora. Só espero não me perder nessa ação. Ah, meu Deus. Por que eu me sinto tão... Nostálgico aqui, sendo que eu faço esse caminho todo dia nesse jogo? Talvez não todo dia. Eu teleporto algumas vezes, mas... Cara... Vamos dar uma boa olhada em tudo. Eu sei que eu ainda vou ter um tempinho para poder ver essas coisas. Eu ainda vou ter um tempo. Eu não vou mentir, mas... Pelo menos essa é a última visão que teremos, com certeza. Nessa realidade projetada pelo Maruki. E... Embora não seja algo legal de se ver. É algo que eu quero dizer adeus para nunca mais ter na frente dos meus olhos. E não vou fazer vocês verem eu descendo os caras desse jeito. Não, não se preocupem. Cara... Eu deveria ter simplesmente teleportado. Teria sido melhor, mas não. Eu... Eu não sei se vocês se importam. Eu acho que não. Quem está aqui há 160 episódios não está nem aí se... Eu estou andando por 3 minutos para chegar em casa. Você aguenta muito mais do que isso, não é? Vamos lá. Eu consegui não me perder até agora. E é impossível me perder aqui, então... Yeah! Vocês se lembram dessa cena? Foi o que aconteceu no primeiro episódio do jogo. É assustador como essa estação é idêntica à estação real, cara. No mundo real. Não na realidade real, mas... No mundo onde nós estamos vivendo, assistindo esse vídeo. Sabe, não o de Persona. A realidade não é do Maruki. Por que eu me enrolo tanto? Eu preciso explicar algumas coisas. Bom... Uma última visão em Yongejaya nessa realidade. E talvez... Um último momento com a Futaba. Pois é. Ela vai ser a última pessoa que queremos falar para poder sair... Antes de mudarmos o coração do Maruki. Ela quer sair para algum lugar. Eu vou sair com ela. Mas por que... Está faltando uma coisinha para... Completarmos a nossa prateleira de presentes. E a única pessoa que pode nos dar essa coisa é a Futaba. Lá é Akihabara, no seu lugar preferido. Akihabara? Akihabara? Ah, estou tão feliz. Ah, vai ser tão divertido. Vamos logo, vai. Ah, que hora. Ela vai se divertir bastante aqui. Uau, eu estou no paraíso. Sinceramente, eu quero viver aqui. Espera. Tem muita gente. Hum... Mas... Mas... Tem tanta coisa aqui que eu fico tão emocionada. Ver pessoalmente é diferente de ver online. É, eu tenho certeza que sim. Olha, vamos logo checar os outros laptops que tem... Que todo mundo está falando ultimamente que saiu. Ah! Eles são bem finos mesmo. Dizem que eles são cheios de funções, mas... Eu não vi nenhuma. É, eu não ligo muito mais para isso. Você entende como eu me sinto? É. Mas você já não tem um computador em casa, futapa? Você fala igualzinho a um só, Giro. Não é como se eu quisesse comprá-lo. Eu só quero ficar empolgada pelas novas tecnologias do futuro. Ah, ok. Eu te entendo. Sério, eu entendo ela. Ah, bem. Não tem por que ficar agora deprimida com isso. Tem ainda um montão de coisas que não vimos esperando para ser descoberto. o paraíso dos eletrônicos. Vamos explorar, Jack. Nós vamos começar lá no ar de baixo. Então vamos subindo. Para as escadas. Yey. Cara, isso é tão legal. Não importa quantas vezes eu veja. É. Eu também. Eu super me simpatizo com ela nessas coisas, cara. Eu só tenho três dele, então pode ficar com esse. Yey. Valeu. E esse era o último presente que faltava, por propósito. Eu meio que me perdi no meu pensamento aqui, mas... É. Eu... Simpatizo demais com o ensino da futaba de... Gostar de ver esses eletrônicos e tal. Eu também vou para lojas assim. Só para olhar. Para ver o quão legal são essas coisas e... Eu nem quero ter elas. Eu só fico... Uau. Eu... Que legal. É... É um hobby. Um hobby saudável, eu diria. Eu não fico com vontade de ter nada dessas coisas. Mas, bom. Temos o presente que ela gostou. Eu acho difícil dela não gostar, já que aquele é um presente específico para ela. E ela quer continuar lá. O paraíso de eletrônicos dela. Não, futaba. Temos que voltar para casa. Temos um coração para mudar muito em breve. E, bom. Já estamos. Já estamos em fevereiro, mano. Temos só mais três dias até o prazo. Ah, droga. O que a gente vai fazer? Eu já falei. Acalme-se. Eu sei que é uma situação tensa. Se alguma coisa for acontecer... Tem que ser amanhã, correto? Ele ainda não... Fez nenhuma surpresa para você. Certo, Jack? Ah... Não. Ainda não. Eu suponho que tudo que podemos fazer era esperar. Ele deve gostar muito de fazer suspense, não é? O que quer que o Dr. Maruki decida? Eu não acho que ele vai sair dessa sem uma briga. Nós temos que nos preparar. Para qualquer coisa. Você está certa. Nós já demos uma surra em Deus, não é? Nós podemos dar um jeito nele. Amanhã é o último dia. Para qualquer preparação que precisarmos. Tem alguma coisa que você ainda precisa fazer? Tem. Tem duas coisas que eu preciso fazer, na verdade. E eu vou fazer elas ainda hoje. Começando pelas últimas palavras cruzadas, Mona. Isso é crucial para a nossa preparação. Então vamos jogar. E dessa vez eu quero completar tudo, se eu puder. Ah... Luz... Ah... O topo de um bolo... O topo de um bolo deve ser candle. Eu acho. É o que faz sentido. Candle. É, cabe. Só para ser vela. Isso eu sei. Eu sou tão estúpido assim, pelo amor de Deus. Luz... Ok. E... A luz da dama da moça da liberdade. É uma tocha. Vai caber. É. Uhul. Empolgante. E agora? A resposta para essa. O que as luzes fazem para logos de loja? Isso é super na mente fácil. Elas iluminam o jogo. Ilumin... O que é? Elas iluminam. Entendeu? Porque é com dois M's a palavra em português. Como eu pude ser tão inocente? Elas iluminam. Droga, não é essa a palavra. Ok. Então tem que ser iluminate. É. Eu sabia. Consegui a resposta. Chamada de Denshokyu. Literalmente luz decorativa. As luzes podem ser tanto fitas de LED quanto lâmpadas mesmo que iluminam para aumentar mais a tensão nos anúncios. E de começo, apenas a coloração de LED era vermelha. Então depois ficou verde e depois azul. Então conseguimos os LEDs de verdade que foram desenvolvidos com o espectro que se tornou o mais aceitável para os anúncios. Uau. Nem eu sabia disso. É. Nem eu. Porque eu meio que falei algumas coisas ali da minha cabeça no final. Mas é quase isso. Não é como se tivesse começado só com o vermelho, mas... Eles usavam muito vermelho antigamente, se lembram? Lá nos anos 70, com os neons e tudo mais. Bom. Hoje, no Conselheiro, nós iremos discutir como que as coisas estão acontecendo na escola. O estresse e assédios são problemas que estão afetando não só adultos, mas crianças também. Dada a violências e assédios que o professor está causando nos últimos anos, os estudantes estão conhecendo alguns conselheiros. É por isso que o Maruki foi à sua escola, não é? É meio nostálgico pensar nisso. Digo, estava tudo indo tão bem até agora. É, Mona, é isso que eles chamam de plot twist. Mas esse é um dos grandes, considerando o que aconteceu com... Um mero confusante de ter se tornado tudo isso. Bom. Como Mona disse antes. Esse é o nosso último momento livre para nos prepararmos. E agora, aqui de noite, é nosso último tempo livre para fazer qualquer coisa. Então, se eu puder recomendar alguma coisa para vocês, é para salvar o jogo. Se você já fez isso, vamos aproveitar um pouquinho do nosso último tempo. Antes de zerar o Persona 5 Royal, vamos zerar o Featherman Seeker. Preparem-se para uma grande aventura. E quando eu giro grande, é porque esse final é longo. Vamos lá. E não, Mona, eu não vou cair nas suas tentações. Eu não vou usar o truque, por mais difícil que seja essa parte agora do jogo. Eu já estou me arrependendo um pouco. Mas enfim. Batalha após batalha. O pombo só fica mais forte. Ele mergulha de cabeça em se confrontar com o seu próximo aberrante. A seguir aqui, eu estou conseguindo sinais de um Infini Bug dentro da fábrica. Irei te mandar dados assim como na última vez. Falando nisso, essa batalha marca o fim do nosso treinamento. Você irá se formar como alguém que já passou do treinamento. Se você sobreviver, é claro. É agora que eu vou mostrar do que o Pidgeon é feito. Ou pombo, quer dizer. Vamos vencer essa batalha e nos formar. Bzzz. Como você descobriu a nossa fábrica de farinha de sangue? Apenas os oficiais são supostos de saber desse lugar. Por ali, deve ser um inimigo. Os mosqueteiros é o nome. E vocês devem ter ouvido falar a caçada dos Infini Bugs. Aí vem ele. Prepara seu controle. Você não vai sair daqui vivo. Sanguessuga. Sei lá o nome do ataque. Vamos acabar com ele. Confine o Nick Saber. Direita, direita. Quadrado. Esquerda, esquerda. X. Ok. Fácil demais. Easy peasy. Toma isso. Bzzz. Você estava preparado para o meu golpe. Não é como se você já soubesse os meus movimentos. Bzzz. A glória de Zillion. Nada é mal. Acabamos com o Mosqueteirno. Mas esse cara disse uma coisa estranha antes de morrer. Vai ser como o último. Você mudou bem. Muito bem até. Vamos nos encontrar agora em frente à fábrica. Vamos encontrar com a Sagiri. A Sagiri está vindo para nos ver em pessoa. Você acha que ela vai nos dar algum diploma de termos terminado o treinamento? Muito bem, Pombo. Você treinou um grande caminho até aqui. Agora você pode conhecer os Featherman. Se você puder, é claro, me derrotar. Eu quero ver os resultados do seu treinamento com os meus próprios olhos. Eu acho que nossa prova para nos formarmos nesse caso é vencer ela. É. E eu não quero que você se segure. Deture o que você tem na intenção de me matar. É o único jeito que eu posso descobrir essas verdadeiras habilidades. Eu não quero matar a Sagiri-chan. Ou o Sun, na real. Ela está falando sério. Bem, eu acho que não temos tempo para perguntar. Blaster Shot. Ah, meu Deus do céu. Ok. Ah, tá legal. Uma ordem um pouco complicada, mas... Eu acho que eu dou um jeito. Vamos lá. Acertei, acertei. Toma isso. Bom tiro. Você superou minhas expectativas. Eu aceito a minha derrota. É, o Pigeon vem ser... Quer dizer, o Pombo. Incrível. Simplesmente incrível. Você se tornou exatamente como eu esperava. É aqui que encontramos os sinais dos Infini Bugs. Quem é esse? Espera. Eu estou vendo cinco silhuetas. Aqui somos nós. Os Feathermen chegaram. Mas o que você está vendo aqui, eu? Não vejo nenhum aberrante. O que é aquele ali cinza lá embaixo? Mas aquele parece um Featherman. Mas não pode ser. O sinal dos Infini Bugs está vindo dele. Por real? Uau. Você é um Featherman. Mas tem alguma coisa estranha nisso. Você ouviu eles, Pombo? Estão dizendo que você é um aberrante. Vai mesmo deixar isso acontecer e deixar eles matarem você? Você é um Phoenix Ranger? Explique-se. Está ficando estranho. Mas o jogo não nos dá outra escolha. Então você vai lutar, hã? Bom, você não parece nenhum aberrante para mim. Mas se você está nos desafiando, não iremos fraquejar. Vamos, Phoenix Rangers! Vamos acabar com isso. Flame Bazooka! Está legal, está legal. Calma lá. X quadrado, quer dizer, triângulo quadrado, X bola, cima, direita, esquerda. Ok, vamos lá. Acertei, ok. Tanto poder! Como podemos ser derrotados? O experimento foi um sucesso. Tudo está indo de acordo com o plano. Agora, a cadeira executiva vai ser minha. Cadeira executiva? O que ela está falando? Quem é você? Eu sou a Laia, uma das oficiais dos Zilians. Nunca houve nenhuma sagiri. O seu treinamento de Phoenix Ranger foi só uma farsa. Era só um experimento para criar um aberrante que poderia lutar frente a frente com os Feathermen. Pombo, você é um aberrante criado para infestar os humanos com parasitas e Finibugs e então enradicar uma derrota para os Feathermen. Eu só fiz você lutar contra os aberrantes para poder treinar você e torná-lo mais forte para derrotar os Feathermen. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não esperava que fosse assim. Agora, Pombo Cinza, acabe com o Feathermen de uma vez por todas! Pombo Cinza, ouça-me. Nós sabemos que você pode ser um aberrante, mas você não é do mal. A justiça em seu coração. O que está esperando, Pombo? Destrua-os agora! E foi nessa hora que o coração do Pombo gritou por justiça. E a Laia era sua verdadeira inimiga. Uau! O Pombo está enfrentando a Laia! Eu suponho que o Feathermen tenha sido um fracasso. Bom, parece que eu vou ter que dar no jeito de você e eu mesma. Toma essa, Skull Rod! Nós temos que acabar com a Laia! Feathermen Fênix! Meu Deus, ok. Vamos lá! Será que esse é o golpe final finalmente? Para cima, esquerda, bola, X, trião, quadrado, baixo, direita. Ok! Meu Deus, está legal tudo ou nada. Eu não estou muito confiante na minha memória, mas vamos nessa! Para cima, esquerda, bola, X, trião, quadrado, baixo, direita. É! Como você atreve a desafiar a sua criadora, seu aberrante tolo? Tudo bem! Eu não vou tentar mais arrumar você. Eu vou só me livrar de você de uma vez! Ei! Você viu isso? Ela apertou alguma coisa? Eu ativei uma bomba que eu implantei dentro de você! Em breve, todo o planeta junto com você serão destruídos! Eu coletei todas as informações que eu precisava, então você não é mais útil para mim. Eu só irei me certificar de fazer um aberrante mais obediente da próxima vez. Cara, ela joga sujo! Não é nada que possamos fazer! A derrota estava certa, mas a justiça no coração do pombo não estava pronta para desistir! É melhor eu ir, não é? Ei! Alguma coisa está acontecendo com o pombo! O quê? Essa energia que está emana de você! Esse é o seu despertar completo! E a hora finalmente chegou! Desperte seu poder adormecido, pombo cinza! Ok! Vamos despertar os seus poderes! Bola acima, triângulo baixo, x esquerda, quadrado, direita! Tá legal! É hora do nosso golpe final com o pombo cinza ou o grey pigeon! Isso é para nos tornarmos um featherman! Seja na nossa morte ou na salvação no mundo! O quê? Aqui estamos nós na minha nave espacial, mas... Entendi! Então, featherman de mente não é a habilidade que você usou para teleportar para essa dimensão! Já entendi! Você pode deixar a bomba explodir apenas vocês dois aqui! É um belo movimento do pombo! Hum! Você conseguiu superar as minhas expectativas! Eu aceito a derrota! Eu assumia que... Humanos não iriam ter esse senso de justiça! É por isso que eu escolhi um humano como base de material para criar você! Mas parece que as coisas nunca foram como planejado no fim das contas! Acabou! Então o sacrifício do pigeon salvou o featherman? Não! Salvou a Terra! Enquanto isso... De volta no planeta Terra! Ele mostrou uma incrível coragem nos seus últimos momentos de vida! Ele poderia muito ter se juntado a nós na nossa luta! Obrigado, Grey Pigeon! A justiça em seu coração salvou a todos nós no fim! Nós jamais esqueceremos o seu nome! Eu estou arrepiado! Você completou o featherman Seeker! O pombo acabou se tornando um Phoenix Ranger no final, não é? É! Mas ele morreu! Para salvar o planeta! Ele lutou tanto para chegar até aqui! Ok! Vamos aproveitar o final! Mas a gente morreu, Moura! Esse manual disse que você recebeu esse... Password e essa senha? Essa promoção é de alguns anos atrás, então provavelmente não está valendo mais nada agora! Mas eu acho que você poderia tentar escrever ela em algum lugar e mandar para alguma loja de antiquados! Talvez, quem sabe... É, poderíamos! Mas eu não acho que vou ter tempo agora! Tenho certeza que você está cansado depois de ter derrotado a Alaya! E salvado o planeta Terra! Eu estou! E bom! Zerando o featherman! Daremos um fim a nossas últimas atividades livres no jogo! Agora é só ver como que tudo vai se desenrolar! Senpai? Bom dia, Jack Senpai! Então, hoje é o dia em que o Dr. Maru queria falar com você, não é? Ah! Está tudo bem? Você não parece tão bem! Ah, eu estou bem! Eu só estou com uma coisa na cabeça! Ainda preciso pensar um pouco mais nisso! Por hora, devíamos só ir para a escola! Ah, ok! Talvez você só está preocupada com as suas notas e o X-Aula! Eu estaria! Depois de tanta coisa que passamos e não estudamos em nenhum momento! Se ele estiver vindo, então... Vai ter que ser hoje! Eu estou tão nervosa! É, nem fala! Eu mal consigo prestar atenção na aula! E quando que isso é diferente de outro caso? Pois é, eu ia falar isso! Cala a boca! Eu estou falando sério aqui! Eu não consigo de jeito nenhum hoje! Eu até tentei... Bom... Nós vamos dar um jeito nisso como sempre demos, pessoal! Não temos que nos preocupar tanto! Falou e disse! Nós fomos abençoados de ter você com a sua compostura, Joker! Jack, será você quem o Maru irá atrás? Se isso acontecer, certifique-se de dar um jeito assim como nós planejamos! A gente está falando do Jack aqui! Não tem com o que se preocupar! Eu sei que há muita coisa nos seus ombros, mas... Podemos pedir para que você nos avise se ele aparecer! Pode deixar! Nos avise assim que isso acontecer, tudo bem? Não se esqueça! Qual será o próximo movimento do Maruque? Até eu estou começando a ficar ansioso aqui! É... Eu devia ser o mais ansioso! E eu estou mantendo minha compostura aqui, então, por favor, Mona! Me ajuda a te ajudar, tá bom? Bom... Recebemos uma ligação da Yoshizal! Ah, Senpai! Nathomaru que vai falar com você hoje, talvez, não é? Antes que isso aconteça, há uma coisa que eu queria contar para você! Você tem um tempo livre hoje! Parece que ela quer falar com você sobre o que ela tinha dito mais cedo também! Talvez devêssemos ouvir ela! Então... Como é que vai ser? Se você quer ir ver, assumirei? Eu quero sim! Eu já já estarei aí! Ótimo! Então... Podemos nos encontrar primeiro? De preferência, em algum lugar onde possamos relaxar e conversar? Desculpe pelo incômodo... Incômodo... Mas... Eu quero falar com você logo! Ok! Nós vamos para lá imediatamente! Oh! Essa é a primeira vez que eu convido um garoto para minha casa! Eu estou tão nervosa! Eu sou um quarto bem legal! Eu não vou mentir! Muito obrigada! As pessoas dizem que... Um quarto bagunçado significa um coração bagunçado, então... Ahm... Ahm... Eu te chamei aqui hoje porque... Eu precisava te contar da minha decisão! Foi aqui onde a Kassum e eu prometemos umas às outras sermos as melhores do mundo! Tudo aqui nesse quarto... É praticamente igual a como é no quarto da Kassum! As cores são diferentes, mas... Nada mais além disso! Sempre foi desse jeito! A Kassum vivia dizendo que deveríamos... Ter o mesmo estilo! Usar as mesmas roupas! Vocês... Eram bem próximos no fim das contas, não é? Sim... Sim... Então... Quando eu a perdi, eu... Só entrei em completo choque! Eu consigo falar sobre isso agora que eu tenho mais distância do acontecimento, mas... Antes... Eu estava tão... Honestamente... No fim das contas... Eu sou grata ao Dr. Maruki! Grato pelo quê? Bem... Bem... Ele... Mostrou para mim que... Há vários jeitos de viver uma vida... Igual ao jeito como a Kassum vivia dela... Eu fugi de quem eu era... Claro, mas... Se eu tivesse continuado vivendo como a Sumire... Eu... Provavelmente nunca estaria falando com você agora... Eu estaria chorando todos os dias... Me tornar a Kassum me ajudou a... Entrar na sua vida... E porque... Tudo aconteceu do jeito que aconteceu comigo... Eu encontrei um jeito de... Voltar a ser a Sumire... Um passo de cada vez... Eu acho que... Eu precisava muito de um tempo... Passado como minha irmã... E é por isso que eu sou muito grata ao Dr. Maruki... E é por isso que... Eu tenho uma coisa para dizer para ele também... Ou melhor... Eu quero mostrar para ele... Que eu encontrei um jeito de encarar a realidade... Se o Dr. Maruki puder ver... O quão longe eu cheguei... Eu gostaria de pensar que... Eu posso dar forças para ele fazer o mesmo... Bom... Eu estarei lá para te ajudar se você precisar... Sim... Eu serei e Sumirei Yoshizawa mais forte que eu puder ser... Esse é... Esse... É o meu poder... Ok... E com isso... Nós temos o terceiro awakening de Sumirei Yoshizawa... Transformando o Persona Venerys... Em ela... Muito obrigada Jack Senpai... Se eu não tivesse conhecido você... Eu jamais teria encontrado a força para... Encarar a mim mesma... Espero... Que possamos sempre contar uns com os outros... Dessa forma eu... Nunca me perderia novamente... Não se preocupe Sumirei... Nós vamos continuar seguindo em frente juntos... Para sempre... Sim... Para onde você for... Eu irei segui-lo... Obrigada por me trazer aqui... Já está ficando tão tarde... Muito obrigada por ter vindo... É... Não tem de que... Eu... Sou um fã... Do seu trabalho... E com isso... Nós também aprendemos... Masquerade... De longe... De uma habilidade extremamente roubada aqui... Eu vou poder mostrar para vocês... Muito em breve... Mas por hora... Vamos só voltar para casa... Ah... Você voltou... Eu... Sei que está um pouco cedo... Mas eu acho que eu já vou fechar a loja por hoje... Nós tivemos um dia bem cheio... Eu acabei ficando sem ingredientes... Nem eu me lembrava da última vez que isso aconteceu... Estranho, não? Enfim... Não esqueça de trancar tudo... Hum... Amanhã finalmente é o dia... Nós... Já seguramos a nossa rota do tesouro... Então não temos problema algum... Tudo que temos que fazer agora é esperar... Beleza... Nós vamos tirar de letra isso... Sim... Oh... Jack Senpai... Eu... Queria te perguntar uma coisa... O Dr. Maruki já falou com você... Ah... Não... Pelo menos não ainda... Entendo... Eu suponho que esperar realmente era a sua única opção... Você está certa... Se alguma coisa acontecer aqui comigo... Eu aviso de qualquer forma para vocês... Até amanhã... Olá... Minha desculpação por chamar tão tarde... Isso é Maruki, por exemplo... Eu estou bem perto... Você pode me dar uma voz? Tem algo importante que precisamos falar... E se você quiser me confrontar... Eu acredito que tem algo que você tem que me dar primeiro... Obrigado... Obrigado... Eu vou estar no café brevemente... Até amanhã... Eu pegou tudo isso... Justo como esperávamos... Ele sabia que ele precisaria ter uma carta de telefone... Eu não sei como essa reunião vai acontecer... Ei... Ah... Apenas... Tenha certeza de que mantenha sua guarda... Ok? Bom... Agora é para valer... Esse é o nosso último momento... Antes de tudo começar de fato... Não temos muita liberdade para fazer nada... Eu nem sequer posso... Decorar a minha prateleira do jeito que eu queria... Eu vou ter que ficar para outra hora... Ei... Bom... O Maruki já está vindo... Você está mentalmente preparado... Vamos nessa... O que quer que você responda ao Maruki... Eu confio em você... Eu sei que você tomará a decisão certa... Desculpa pela última hora de visitar... Desculpa pela última hora de visitar... Como é a Yoshizawa-san? Estou preocupado com uma potência relapse... Considerando a sua dificuldade com aceita realidade... Eu entendi... Não, isso é ótima notícia... Então... Chegando ao negócio... Eu queria confirmar com você... Uma última vez... Não há outra maneira... Para chegar a um acordo... Além de lutar... Não há outra maneira... Não há outra maneira... Além de lutar... Não há outra maneira... A realidade que eu criou... Pode parecer distorcida... De seu ponto de vista... Mas é uma realidade... Onde todos estão felizes... Se você só ficar... Você não tem que viver... Não tem que viver... A dor... A dor... A dor... A dor... A dor... Não tem que viver... Então... Você viu o que aconteceu com Rumi... Não sou a pessoa que ocorriu... Ela está... Mas ela ainda vive uma vida incrível... Nessa vida... Você chamou uma realidade... Mas ela ainda não esquece você, certo? E você está o resto disso? Ela pode não estar em minha vida mais, mas pelo menos sua própria vida é uma feliz agora. Eu não estou apenas fazendo isso, Furumi. Eu quero que todos vocês vivem tão feliz como ela está. Mas, Furumi's felicidade vai durar. Eu tenho que continuar, depois de tudo que aconteceu com ela. Para mim, eu simplesmente não posso levar ela para isso. Doc. Minha instância não mudará. As circunstâncias estranhas levam para eu ganhar esse poder. Mas, agora eu me reconheço como sendo totalmente inevitável. Isso é algo que eu só posso fazer. Eu prometo, toda pessoa que vivo vai ser feliz no mundo que eu criarei. Então, eu vou te perguntar o mesmo. Depois de realmente considerar todas as opções, você tem alguma dúvida sobre suas opiniões? Eu acho que é mais acertado para perguntar, Você tem alguma dúvida de vocês dois, senhoras? Você está aqui, não é? Akechi-kun? Akechi! Você me pegou. Oh, foi apenas uma dúvida. Esse problema não só afeta a você, Akechi-kun. Isso também envolveu a você. E você também. O que essas duas tem que fazer com... A relação que vocês dois compartilham é muito inusual. Um detetivo e um fãntome. Apesar de ser inimigos, sua relação não é baseada em desigualdade ou desigualdade. Isso é por isso que eu encontrei isso tão tragico quando eu aprendi o que aconteceu em Shido's Palace. Você é um fãntome! Então... O último inimigo é um fãntome de mim. Eu... 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 Depois de tudo isso, isso é o que você tem que dizer. Sério? Você realmente é? Isso significa que o Akechi no real é... Entende o que eu estou dizendo? Eu realmente não queria te dizer assim. Eu não queria te parecer que eu estou levando a ele, mas não importa o que você pode pensar de mim, Eu só quero que vocês todos aceitem essa realidade, e continuem com suas próprias vidas. E isso importa como exatamente. Não me diga que você acha que o meu vida antes de nós vai ter algum impacto na nossa decisão. Bem, eu perguntei a evidência concluída, mas depois que eu lutte contra vocês, eu tive um gap na minha memória que acabou de se encontrar com ele novamente. Tem também os casos de Wakaba Ishiki e Presidente Okumara. Claro que eu acho que tudo isso é desculposo. Eu entendi. Eu tenho certeza que a verdade da questão ainda não iria te assustar, Akechi-kun. Mas como você? Você acha que o meu vida antes de nós vai afetar a nossa decisão? Isso é o que Akechi-kun disse um momento atrás. Então, se isso é como você vê naquele momento, eu estou bem com isso. Mas eu ainda vou perguntar para você, uma última vez. Você aceita a realidade que eu creio para você? Você foi a guiante da minha pesquisa. Você me mostrou a maneira para que eu pudesse fazer o meu sonho em realidade. Na verdade, eu não tenho nada mais gratidão para você. Não há um pouco de desculpa de desculpação. É por isso que eu queria que você, de todas as pessoas, entende. E... Talvez eu não me perguntar para você para uma resposta naquele momento assim. Eu vou agora. Ah, é isso aí. Eu ouvi que você está chamando. E sobre a minha pergunta. Vamos fazer isso. Eu vou esperar no palácio amanhã. Como eu prometi. Se você ainda não mudou sua mente até então, nós nos encontramos lá. Mas se você não mostra, eu vou dizer que você acertou minha realidade. Até mais. O que você vai fazer? Eu gostaria de falar com ele. Akechi. Entendi. Eu vou deixar a decisão para você. Deixe-me saber quando você conseguiu uma resposta. Eu vou desenhar meu próprio caminho para mim. Eu não vou acertar uma realidade que foi realizada por alguém de outra pessoa. Estou ficando sob o seu controle para o resto dos meus dias. Eu gostaria de falar com você. Tudo que você precisa fazer é ficar com suas armas e desafiante Maruki. Ou você é realmente tão espinosa que você vai fazer um problema de outra pessoa que eu vou fazer em alguma coisa de uma pessoa que eu vou fazer em minha vida. Eu gostaria de ouvir você. 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 Então você já sabe o que precisa ser feito. Eu quero ouvir você dizer isso, ouvido. O que você deseja fazer? Eu não vou esperar um momento mais. Respira-me. Ok. Estou orgulhoso de ouvir isso. Eu nunca vou aceitar essa forma de realidade. Estou terminando sendo manipulado. Vamos voltar para a nossa verdadeira realidade. Isso é ótimo. Eu me sinto tão vivo. Eu vou soar o caos, pelo menos o olho pode ver. Ok. O que é uma vida que custa em uma realidade que foi cozida apenas para satisfazer alguém? Eu digo nada. Nós temos que ganhar isso. Não importa o que. Ok. Nós estamos todos aqui. É hora. A nossa última batalha. Maruki veio ao Leblanc ontem ontem, então nós damos ele a carta de chamada. Eu confio que Maruki ainda está interessada em discussões. Você percebe que não há de retomar agora, certo? Não há jeito que nós vamos correr agora. Nós vamos confrontar o Doc em seu palácio, mostrar o que está acontecendo, e voltar para nossa própria realidade, certo? E finalmente, depois de tantos preparativos, Takuto Maruki chegou a sua hora. Nós estamos indo atrás do seu tesouro e de tomar a nossa realidade de volta. E aí